Conselho Municipal de Saúde se reúne e elege novos membros. Olha, hoje, exatamente dia 18 de agosto, o Conselho Municipal de Saúde se reuniu, uma comissão constituída para organizar a eleição e a escolha dos novos conselheiros municipais de saúde, aqui de União dos Palmares, se reuniu desde oito da manhã até o meio-dia, ali naquele ginásio de esportes, descendo para a terra cavada. E elegeram conselheiros titulares e suplentes. Qual a importância do Conselho Municipal de Saúde para o andamento da saúde no nosso município ou em qualquer outro município da federação? Os conselhos que existem espalhados por aí afora têm conselho para tudo. Tem conselho para educação, conselho para assistência social, conselho para tudo. E tem um conselho que eu reputo como de grande importância, não desmerecendo os outros, é o Conselho Municipal de Saúde. Exatamente esse que foi escolhido, os membros foram escolhidos hoje para um mandato. Eles têm reuniões mensais. As pessoas, a população tem oportunidade de, no lugar onde o Conselho se reúne, a população pode ir, fazer lá suas reivindicações, apresentar suas denúncias, apresentar suas insatisfações, e os conselheiros, eles emitem notas, pareceres, relatórios, cobrando da gestão pública, nesse aspecto da área da saúde, providências sobre aquilo que não está acontecendo a contento da população. Daí a importância, toda eleição é importante. Ela é importante também partindo do pressuposto, de que nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nós escolhemos para nos representar. E aí, muitas vezes, a gente só pensa em eleição para vereador, para prefeito, para deputado, e esquece outras eleições importantes, como essa do Conselho Municipal de Saúde, que vai ajudar na elaboração de políticas públicas na área de saúde, que vai fiscalizar a atenção que a saúde está dispensando à população, não somente o Conselho de Saúde, o da educação também, o da assistência social também, e todos os outros conselhos. Daí a importância de a sociedade prestigiar e aqueles que têm oportunidade de votar escolhendo também os conselheiros, aqueles que haverão de fiscalizar em cada área, no que eu estou tratando agora, diz respeito à área da saúde. Hoje foi eleição de conselheiros. Oportunamente, nós vamos trazer os nomes aqui dos conselheiros que foram eleitos. Vamos trazer aqui a responsabilidade que cada conselheiro desse, ele tem, e quem sabe, numa entrevista, no programa BR 360, nós possamos trazer o presidente do Conselho, com mais alguns membros da diretoria, para tratar dos assuntos referentes ao Conselho Municipal de Saúde, nesse primeiro momento, muita coisa que a sociedade não sabe, muitas atribuições que o Conselho tem, que a sociedade não conhece. Então, o portal BR 104, através do programa BR 360, nós temos esse compromisso, de trazer segmentos da sociedade, que muitas vezes não são nem conhecidos, para torná-los conhecidos da sociedade, e a sociedade passar a compreender qual é o papel de cada ator dentro do contexto do município. Conselho Municipal de Saúde é eleito, e esperamos que os eleitos possam ter uma profícua administração, no período em que eles estejam como conselheiros. Adelson Andrade, para o portal BR 104.